Olha aí meus amigos do canal, uma casa extremamente nordestina, casa de Taipa E a imagem ela retrata exatamente o nordeste, vejam aí O senhor sentado ali no banco, aqui as cabras né E também é conhecido como bode né Olha aí, deixa eu conversar aqui com o homem Meu nome do homem? Tudo bem? Quantos anos tem essa casa? Tem mais de 50 Tem mais de 50? Não é o nome do senhor? João, o senhor sempre morou nessa casa aqui? Aqui é município de Poço de José de Moura Ah, João de Puite Está bom Parabéns por representar o nosso nordeste, a imagem do senhor sentado nesse banco Representa muito para o nosso nordeste e é a nossa cultura viva Olha aí galera Aqui é as cabras Isso tem um leite que é uma maravilha Deixa eu dar uma mostrada aqui na casinha por dentro E tem um raidinho ligado, os santos na parede É a verdadeira imagem do nordeste galera Bora, cadê o Sérgio Martandela? Oh Sérgio? Estou por aqui cobra Estou tomando um café né Você vem tomar um café todo dia aqui Sérgio? Todo dia, 5 da manhã eu estou aqui Sim, aqui é dona Maria É, não vou mostrar a senhora Não, vou mostrar a senhora porque a senhora Além de ser meu ouvinte Não, vai ter que aparecer na nossa filmagem para a gente mostrar Eu abastei esse bolo Esse bolo é a senhora que faz? É Bolo de milho? Uhum, molho A senhora molho o milho no moinho a mão né? Todo dia tem esse cuscuz aqui? Todo dia, está ali a bacia cheia Está cheia de milho? De pão Já fez hoje? Já Deixa eu mostrar aqui para a galera Olha a casinha aqui E a senhora, como é o nome da senhora? Antoninha Dona Toninha Deixa eu mostrar aqui que a casa A casa aqui é bem nordestina, bem antiga Olha aí galera A água aqui é no pote A copeira O espelho Sempre moraram aqui vocês? Meus amigos e Deixa eu mostrar para vocês aqui Está um pouco escuro Mas vocês estão vendo lá O rádio ligado Me escutam todo dia aqui Ela vai ligar a luz aí ó A energia que elas usam a energia Elas, eles Que tem o João também Só para clarear Porque as coisas aqui é tudo natural né Sérgio? É verdade É pote Água do pote viu? Já bebeu ali bem geladinha Rapaz, eu estou emocionado aqui hoje Eu não sei nem o que falar Os periquitos aqui Uma varinha de 30 anos Oh rapaz Confesso para vocês inscritos no canal Que falta até palavras para Descrever a emoção de estar numa casa que representa O nosso nordeste A senhora sempre morou aqui Estou com 72 anos Estou com 72 anos Morei aqui Nasci e me criei aqui João é o que da senhora? Irmão Irmão E a toinha? Irmão A família cobra viva É de Puit cobra viva É de Puit cobra viva Ah Meu pai o nome dele era Manuel Alcântara da Silva Mas o apelido era de Puit cobra viva Ah, então é a família de cobra também É Então eu acertei em vir aqui Acertei Eu sempre ficava Muito prazer de receber Muito obrigada senhora Eu que fico emocionado em vir nessa casa O Sérgio já mandou vários vídeos E eu pensava que era só uma ilustração Vocês não viviam isso aqui Sempre me mandava os vídeos A senhora moendo o milho para fazer o cuscuz Fizemos uma nova lista Vamos dormir Só vai dormir É A senhora se sente bem aqui É Aí eu vinha derrubar quando fizeram essa daí Hum Nós viremos bicho Eu virei bicho Eu disse derruba por cima dele Mas essa daqui foi construída por o meu pai Tem mais de cinquenta anos essa casinha? Tem Meu pai morreu Tá com trinta e dois anos Meu pai morreu e já deixou a nós nela Ah, então ela é bem antiga É Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Aqui ó Ela tem mais de c... Ela tem uns cento e dez anos Ela tem mais de cem anos Olha aqui galera Aqui ó Aqui ó Aqui é uma cabacinha de barro que eles fizeram É Tipo uma cabaça Aqui as latas Tem que colocar açúcar e café Que eles colocam açúcar, café, ou mel de abelha E a senhora gosta de morar aqui? Adoro Aqui só tem coisa que retrata as coisas de antigamente É Isso aqui é o famoso pé de bode, né? É O pé de bode Esse pé de bode é pra... Arrancar prego Arrancar prego Esticar cerca Meus amigos, vejam aí que imagem maravilhosa A galinha Isso é o ninho da galinha É Em cima de umas malas de couro Outra galinha ali Uma espingarda ali Ó a copeira aqui Deixa eu mostrar o quarto Alô nordestinos Vejam essa imagem Aprendam aí o que é viver feliz Sem precisar de luxúria, né? Dona Maria É Aqui não precisa de luxúria Pra ser feliz não Não, não, não Sou feliz Aqui nessa casa velha Olha As... As bacias Tudo, tudo Aqui, tá vendo galera? Essa... Essa malota aqui, ó Meu pai mandava fazer Pra... Pra ir pro caminho dele Levava roupa Eu já paguei uma promessa lá também Eu também já Mas não vou mais nem Vai mais nem, né? Não, não Isso aí... Isso aí é... É cabaço ou é chuchu? É cabaço Porque tem um chuchu de cerca, né? Que é nesse formato aí Isso aqui, ó Faz... Faz muitozão Que meu pai mandava fazer Pra levar o canibete E o chapéu Chicoto, olha Chicoto Chicoto De... de... É chicoto Isso daí é da época do pai da senhora? É, foi ele que fez Resistente, né? O chicoto de couro De couro cru De couro cru Agora eu quero mostrar pra o pessoal É... Onde a senhora faz O cuscuz Quero mostrar o fogão Quero mostrar o moinho Amor Meus amigos, eu tô deixando ela bem à vontade Porque eu não vou fazer cortes no vídeo Pra ficar bem natural do jeito que ela é A Dona Maria e sua família E mostrar pra vocês essa casinha Como eles vivem felizes Aqui nesse ambiente E mostra também pra... Você que... Como a gente fala no Nordeste tem frescura, né Serjão? Que pra ser feliz não precisa de luxúria Não precisa de dinheiro Só precisa de amor no coração Vejam aqui ó... Isso aqui... Retrata a imagem do Nordeste Do Nordestino Vejam aí ó... Aqui o espelho Guardar o pente Aqui a imagem Coração de Jesus Feito pra abençoar o ambiente Pra ilustrar a paz, o amor, a felicidade e a religião E aqui é a cozinha É... Dona Maria Oi... Maria Cobra É... Cobra Viva Maria Cobra Viva Dona Maria Cobra Viva Hum... Vamos mostrar o moinho onde a senhora mói Tá aqui... Ó galera... Isso aqui tem... Isso aqui tem uma... Uma... Uma mãozinha que coloca pra moer É... Tá aqui o braço É o braço, né? Olha aqui... Braço, mão, é a mesma coisa Pronto... Ela... Ela guarda aqui... Ela coloca aqui... E roda como diz o outro... Pra moer... Pra moer o milho... A senhora bota o milho de molho, né? É... Bota o milho seco na água... Mais mole... Ia ser uma moia aqui... E daí... Sai o cuscuz... Vamos mostrar a dona Tonha... O cuscuz... Olha a dona Tonha... Ela tá com a faquinha na mão... Pra cortar o cuscuz... Tá vendo? Aqui... Aqui é a cozinha delas... Vamos mostrar aqui... Como é que fica o cuscuz... Isso aqui é natural... Não é flocão... Não é aquele... Que a gente compra... É no... No mercado não... Isso aqui é feito tudo aqui mesmo... Né, dona Tonha? Vem da roça... Vem da roça... Tudo produzido aqui, né? Dona Maria... É... Maria Cobra Viva... Aqui... Aqui... Tá vendo? A copeira, né? Que é feita de tábua... Coloca as panelas em cima... Empendura... O pote... Olha o feijão... Aqui... Já tá tudo pronto aqui... Mostra aqui a comida... Olha o feijão... Que a senhora faz o arroz... Bem branquinho... Tudo limpinho... Aqui é o... Porque o feijão não tem queijo... Aqui é o feijão... Eita... E o fogão a lenha... É a lenha... Eita, dona Tonha... Que felicidade... Ali é o café... É... É o café... Tem café aí? Café no bulho... Tem... Café no bulho... É... A gente chama bulho, né? É... Aqui o leitinho natural... Tá cozinhando o que nessa panelinha? Carne de porco... Carne de porco... Ei... Dona Tonha... Não tem carne melhor do que de porco não... Eu... Ave Maria... Eu gosto de carne de porco e carneiro... Ah... A senhora fez um bolinho de caco também... Dona Maria... Cobra criada... Cobra viva... Coisa aí meu filho... Olha aqui rapaz... Uma... 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 Uma cuia... Uma buia... Mas rapaz... Sinceramente viu... Que coisa linda... Eu preciso... Que vocês nordestinos divulguem esse vídeo... Mostrem essa família... Que representa o nosso nordeste... Vocês estão vendo aí... Eu levanto 4 horas da manhã... Baço meus terreiros... Faço meu café primeiro... Aí bebo meu café... Boto meu feijão no fogo... Vou barrer os terreiros... Quando acabar... Vou fazer tanta coisa... Lasco lenha... Faço o que eu quero... Eu vou pro poço... Vou e vim de pé... Diga quantos anos a senhora tem? 72... 72 anos... E a senhora não reclama da vida... Não... É hoje... Não se interessa pela luxúria... Pela cidade grande... Não... Toda vida do poço dela foi isso... Toda vida... Nunca engordei... Nunca engordei... E fumo... E fumo... Não namorou muito não? Não... Só fazia dançar... Só fazia dançar... E a senhora do Antoinha? Eu? Eu também... Do mesmo jeito... Nós saímos... A boca da noite chegava de manhã... E o João? Meu pai... Voltou muito bem... Aí nós escondidos... Meu pai... Porque na frente ele não deixava... Mas vamos esconder... E a senhora tem quantos anos do Antoinha? 69... 69... O João tem quantos? 73... 73... Olha aí meus amigos... Eu quero só agradecer a vocês... Valeu Sérgio... Por trazer a gente aqui... Para mostrar... Mostrar um pouco da realidade do Nordeste... É... A história do Nordeste... É isso aqui... Eu agradeço a senhora... Dona Maria... Eu vou voltar... Eu vou voltar aqui... Viu do Antoinha? Você é tão bonito... Bonito... Bonito lindo... Meu Deus... Muito obrigado... Eu que a senhora... Viva muito... Para representar... O nosso povo... Para não deixar... Morrer a nossa cultura... Fico muito feliz... Quando o Sérgio manda os vídeos... E é... Da Dona Maria... Moendo... Moendo e ouvindo o programa... Para mim é uma felicidade... Pois é... A vez de filmar está bom... Não... Vai comer o bolo não? Vou comer sim... Eu quero só agradecer a senhora... Desejar que a senhora... Seja feliz... E que viva bastante... Eu agradeço a você... De ter considerado nós... Olha... Pode ficar certa... Que o povo do Brasil... Vai ver a senhora... E essa imagem... Vai rodar muito... Deus quiser... Eu tenho fé em Deus... Que nós vamos ser vistos... Em todo o Brasil e o mundo... Viu? Nós aqui... Cria... Galinha... Poico não... Nós não cria não... Estamos criando esses bolos... Tem um irmão meu... Que cria gado... Eu nunca fiz... Comprei só um... Assim mesmo... Morreu... E vocês vivem de que? Qual a renda? Aposentadoria... Aposentadoria... Sempre viveram da agricultura? Foi... Meu pai criou nós tudo... Em 13... Na agricultura... Trabalhando na rocha... A senhora fala muito... Do pai da senhora... E a mãe? Mãe também... Minha mãe... Como era o nome da mãe da senhora? Maria... O nome Maria... É especial... É a mãe de Deus... Maria é minha mãe também... Tu não conhece... Aquele... Aquele nézinho do ar... A mãe era sobrinho... Sobrinho da mulher dele... Coisa boa... Um abraço para vocês... Que Deus possa abençoar cada vez mais esse lar... Tá bom? Amém... Amigos do canal... É... Vamos espalhar esse vídeo... Vamos mostrar para o Brasil... O que é realmente viver feliz... Sem precisar de luxúria... Tá vendo ali... Aosílio... Eu vou voltar aqui... Eu vou voltar aqui... Porque eu tenho certeza... Que os meus seguidores... Os nossos inscritos aqui no canal... Eles vão espalhar esse vídeo... E eu tenho certeza... Que a grande mídia... Precisa mostrar isso... Fica em Poço de José de Moura... Na Paraíba... No sertão... E essa imagem vai rodar o mundo... Eu tenho certeza... Fiquem com Deus... Muito obrigado... E passem bem... Galera... Eu vim aqui dizer... Se inscreva no canal... TV Chico Cobra d'água... E deixa ser legal... Canal TV Chico Cobra d'água... O Nordeste se encontra aqui... O nosso conteúdo é muito simples... Mas é de muita importância... Porque apresentamos a vida... Do jeito que ela é... Natural... Aqui você vê pescaria... Moagem... Roça... Comidas típicas... Festa... Cidades... Sítio... Fazenda e Mato... Se inscreva no canal... TV Chico Cobra d'água... E seja feliz...